Salve, salve, galera! E aí, pessoal? E aí, estão tendo um excelente dia? Eu espero que sim, pois estamos começando mais um Giro da Semana RPG, hoje tão somente gravado, pois daqui a pouco o Lucas explica a motivação do porquê tão somente gravamos, mas que iremos hoje, com certeza, passar pelas campanhas de financiamento coletivo. Mas antes que venha todas as explicações, sejam bem-vindes, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, é importante que vocês estejam confortáveis, não é, Luquinhas? Mande bala! Bom dia pra quem de dia, boa noite pra quem de noite, boa madrugada pra quem não dorme. É, pessoal, estamos aqui fazendo mais uma vez uma gravação com atualizações. Infelizmente, a live que íamos fazer com o pessoal do BTW, da Pia Editora, infelizmente foi cancelada, né? Mas a gente não vai deixar de fazer aqui, né? Vamos também colocar como destaque na revista. Então, qualquer coisa, qualquer novidade, a gente vai remarcar, a gente vai ver uma próxima possibilidade. Mas, vamos lá, apoiem o B1G The Wall, que está batendo várias metas, inclusive está com novos apoios que foram colocados nesta quinta-feira. Então, é isso. Raga, pode começar já as atualizações. As atualizações, perfeito. Então, deixa eu dar aqui o devido destaque pro arquivo que eu atualizo. Pronto, estou aqui, pronto. Espero que esteja todo mundo aí assistindo e acompanhando. Pois é, fiz essa atualização na quarta-feira, no início da noite da quarta-feira, no dia 8 de agosto de 2024. E neste dia, deixa eu até aproveitar e corrigir aqui, não é mais 27. O período de apuração desses dados foi de 1º a 8 de agosto de 2024. E hoje, eu registrei 14 campanhas de financiamento coletivo ocorrendo ao mesmo tempo. E várias se encerraram nesse período que se passou. E, dessa relação, nós vamos começar pelas campanhas que já se encerraram. A primeira delas, Fábulas e Goblins, o RPG de mesa, que infelizmente não bateu a sua meta base de 42 mil reais. Eles só alcançaram 70% desse valor, infelizmente, e acabou não sendo uma campanha bem sucedida. Lamentamos, porque foi uma campanha muito bonita de acompanhar. Eles tiveram um volume de 76 apoios, que é um volume bem legal. Contudo, 42 mil reais é um valor alto. E, geralmente, é um risco que se corre de chegar perto do limite. Mas, enfim, Lucas, quer comentar sobre esse? O lado bom é que ele conseguiu ultrapassar os 50%, a metade. Quase, vamos dizer assim, batendo a tábua, 70%, faltava pouco. Era uma campanha de... A primeira campanha deles é alta. Então, eu acho que ele não deve desistir. Ele conseguiu bastante dos apoios mostrando em eventos que ele estava indo. Então, isso já mostra que os eventos presenciais estão aí com força. Quem puder sempre estar fazendo aí eventos presenciais é uma boa. Então, eu acho que é uma lição que mostrou também que o pessoal, mesmo não batendo a meta, foi uma lição aprendida. E eu acho que eles têm que voltar outra vez. E o Renato, com certeza, vai estar aqui participando do Gigo da Semana. Verdade. Uma excelente recomendação para eles não desistirem. Porque 70% de 42 mil é um número digno de nota e reflexão. Quer dizer que dá para rolar se rever um pouco mais a campanha e a forma de divulgá-la. Vamos para o segundo, que foi o repeteco da campanha Círculo dos Mundos, livro básico, por José Serqueira. Que, infelizmente, só bateu 12% da sua meta base de 40 mil reais. E como era uma campanha tudo ou nada, também não foi considerada bem sucedida. E foi uma segunda tentativa deles. Lucas, quer comentar? Olha, pelo que eu estava vendo, eles começaram a aparecer em mais lives e em Sims. Isso até começou a aparecer mais pessoas nesse meio interim. Então, eu acho que eles também não devem desistirem. Ao contrário. Só que eu também acho que eles devem testar outros meios. Mostrando o flashplay, mostrando como também em eventos. Vamos até, de repente, se a gente conseguir entrar em contato com o José e ele participar aqui conosco, de repente, né, Raga? Para a gente poder ter uma conversa com ele e conhecer mais, eu acho que é uma boa oportunidade, tanto para eles quanto para a gente. Verdade. Agora temos o RPG 3x4, uma campanha também tudo ou nada, pelo Cantina dos Jogos. Como a meta base deles era de 9 reais, bem baixinho, teve uma arrecadação de 283 reais. Então, a meta base foi batida. É uma campanha considerada bem sucedida. Então, deixo aqui meus parabéns para a galera do Cantina dos Jogos. E a próxima é Crônicas do Lago Cráter, numa campanha tudo ou nada pela Retropunk Publicações, que chegou a 102% da meta base de 6 mil reais. Ou seja, na reta final, conseguiu cobrir o que faltava e se tornou uma campanha bem sucedida. Lucas, está contigo. Cara, essa foi uma que ficou o coração aqui, ó. Aqui, ó. Assim, desse jeito. E eu falei, caraca, velho. Aí, de repente, bateu. Tipo, é que não é gol. Eu não vejo futebol, gente. Então, para mim, na hora que a campanha ela pega, ela bate a meta, é igual o pessoal torcendo com gol, entendeu? Então, bateu. Isso aí. Sensacional. E agora vai vir a campanha do Saberjo Hoje, dos Compendios. Então, já vai ter uma nova oportunidade para quem conseguiu nessa, vai poder conseguir nessa próxima o livro e outros livros do Saberjo Hoje. Então, isso já é um parabéns para a Retropunk e o pessoal aí ajudando na galera. É isso aí. A próxima é isso mesmo, galera. Um monte de campanha se encerrou nessa semana. Por isso que a gente está dando aqui comentários sobre os seus finais. E a seguinte é a Brave Zenith RPG pela editora Draco, que teve um desempenho sensacional. Eles colocaram uma metabase de 10 mil reais e eles arrecadaram 465% dessa metabase. Nossa, chegou quase a 500%. Foi muito além do que eles preveram. O que é uma coisa positiva? É um jogo que a galera ficou desejosa de ter nas suas mesas. Não é isso, Lucas? Olha, 542 apoios. É apoio para a Dedéu. Então, é aquela coisa que, assim, o Adaco, editora, para quem não conhece, ela já é uma editora de quadrinhos e literatura. Ela já tem um bom público. Ela tem vários autores que participam também de várias outras editoras. O próprio Rafael, ele também participa. Ele tem banda. Então, é aquela coisa, assim, já tem um público cativo em cima, né? É um jogo que ele ganhou o prêmio lá fora. Então, é aquela coisa que já era sucesso. Mas era um sucesso que a gente não esperava. 455%. Cara, é bastante. Isso ajuda muito a galera. Isso ajuda muito a editora. Isso ajuda muito, inclusive, principalmente o autor. Porque ele tem outros jogos lá fora. Então, isso já é incentivo também para trazer para cá. E cada vez mais a gente podendo apoiar os autores nacionais. Tanto publicam lá fora e tanto publicam aqui. É isso aí. E a última da relação que se encerraram está Expansão Mundo Invisível. por Ex Ignorantia, que chegou a 181% da sua metabase de 1.200. A gente teve a oportunidade de entrevistar os meninos aqui no Giro da Semana. Recomendo vocês darem uma procurada aqui na relação da playlist do Giro da Semana. E assistam. Foi um bate-papo muito interessante. Os meninos super carismáticos respondendo todas as nossas perguntas. E que felicidade ver que a campanha deles quase dobrou de apoio. Sensacional, né Lucas? Sim, sim, com certeza. Porque, pô, são dois jogos maravilhosos. São dois jogos que eu quero com certeza ter. E até a gente conseguiu, aqui mesmo em live, poder ver a oportunidade desses e outros jogos da Ex Ignorantia, ter a possibilidade de viver físico. Como a gente teve a conversa, mostrando aí o craft, o clube dos autores. E assim, vai. Então isso é sensacional. Porque é um incentivo, tanto para os autores, tanto para o pessoal que assistiu, tanto para o pessoal que abriu as lives dos jogos deles, né? Então isso é muito sensacional. Ver esse crescimento assim. E que agora os próximos aí não só dobrem, como que cliquem também. Boa. Então, essa foi a relação das campanhas que se encerraram. E a gente vai para a lista das que irão se encerrar em breve. Ou seja, nesses próximos dias da semana que virá. E só temos um na relação, que é o Super TV Show da Universo Simulado. Vamos dar aqui uma conferida na página deles, para vocês verem junto com a gente. Gente, que é sempre bom olhar. Quem sabe a gente consegue gerar um desejo da galera poder apoiar a página do Super TV Show RPG da Universo Simulado. Vocês estão conferindo aí. É uma campanha que vai encerrar em breve. Quatro dias restantes, ela já está com 91% de arrecadação da sua meta base de R$ 5.999. Gente, falta bem pouquinho. Menos de 10%. Quem ainda não apoiou, recomendo dar uma olhada aqui na página. Vou descer aqui rapidinho. Dê uma conferida. Vejam se a campanha encanta vocês. Se desperta a vontade de vocês terem uma cópia desse jogo. Poder participar. Ajudar a Universo Simulado a tornar realidade esse projeto. Então, entrem. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Confiram e apoiem. Lucas, algum comentário? Bem, antes de mais nada, parabéns aí para o Sensei. Está quase, quase batendo a meta. Quem estiver no grupo da Universo Simulado e quem não estiver, eu já indico para ir lá no grupo da Universo Simulado. Porque volta e meia a gente é tomado por spoilers. Quem gosta de spoilers e principalmente spoilers bons. Do livro, de como está sendo. E até mesmo do próximo que vai vir depois desse. Então, vá lá acompanhar. E o Sensei, ele volta e meia, ele pensa que ele está mandando no grupo da organização. E não está, está mandando para a gente. E aí a gente fica sabendo, de antemão, que na ULT tem que apagar por causa da DL, da ING e da Pau. Mas é bem legal, bem divertido. Então, eu estou torcendo que antes dos quatro dias, antes de terminar os quatro dias restantes, bata a meta. Para deixar empolgado aí com o Sensei. E logo, logo vai estar em nono lugar, né? Então, não sei se eu poderia estar contando ou não esses spoilers. Mas quem está lá no grupo já está sabendo disso. Isso, então. E quem assistiu a live aqui conosco, então também já está sabendo. Né? Mas, é isso aí, Raga. É isso aí. Então, bora voltar lá para a nossa relação de atualização de campanhas. Vou botar aqui de novo. Como a Super TV Show era a única que está para se encerrar nos próximos dias, a gente vai agora para aquelas que tem aí bem mais tempo para prosseguir. E a galera poder avaliar a possibilidade de apoiar as suas campanhas de abril. Bora conferir. E as que estão em adamento é 50x50, ou seja, 50 jogos, 50 lições do Igor Moreno. Já está com 48% da campanha. Tem o Beyond the Wall and Other Adventures, que era para ser hoje, para a gente ter conversado. Que seria o nosso destaque. Inclusive, deixa até aqui abrir para a galera poder conferir junto conosco. Seria essa, gente, a campanha que a gente estaria trocando ideia, entrevistando o pessoal da tri-editora. Infelizmente, não podemos contá-los aqui hoje, mas quem sabe em outra oportunidade a gente possa conversar com eles sobre esta ou outros projetos da editora. Mas, como eu disse, Beyond the Wall and Other Adventures já está com 53.350. e 44 reais. E aí a meta base é de 10 mil. Nossa! Superou e muito. E ainda tem 21 dias. Ou seja, dá para eles aumentarem mais ainda o valor de arrecadação dessa campanha. Que campanha bacana de se acompanhar, né, Lucas? Sim, com certeza. É um jogo que ele é inspirado em literatura. Então, isso é um ponto muito positivo. Com os livros da Ursula. É uma campanha que o jogo, ele é rápido de se fazer. Já é a proposta dele, né, por si só. Então, é aquela coisa assim, você já pegar... Ah, você nunca jogou RPG? Ou então você quer jogar, fazer um RPG rápido? Esse é uma oportunidade, né? E detalhe, tem apoios aí que você está ganhando livros de gasta, literalmente, né? Por causa do valor, por causa de metas batidas, né? E como eu já tinha falado logo no início da live, vieram hoje novos apoios aí com novos materiais. Isso é bem legal. Inclusive, eles fizeram uma live recentemente, já com o próximo financiamento, né? Contando aí para a galera. Quem acompanha, principalmente, ou lá no grupo, ou lá no Instagram da editora, já está sabendo quais são os próximos, né? E eles vão fazer exatamente assim. PDF da ponto, faz o financiamento. E aí, chega, bateu a meta, entrega o PDF para o pessoal. Isso é algo muito bom, bem incentivador mesmo. E pode já ver aí, pela quantidade de pessoas, é quase 400 pessoas. Até chegar o final da campanha, eu chuto. E eu acho que eu estou chutando bem, espero que sim, o Hagari é por causa disso. Que vai ser mais de 500 pessoas aí, apoiando esse acidente. E tem tempo para isso acontecer, Lucas. É bem factível, legal. Então, está aí o que seria o destaque. Recomendamos vocês darem uma conferida. E vamos seguir agora para as demais da nossa relação, das campanhas que estão em andamento. Está aí abrindo para vocês conferirem junto com a gente. Em seguida, tem o Traveler Late Pledge, pela RPG Planet, que já está com 40% da sua metabase de 15 mil reais. Contudo, é uma campanha flexível. Independente do percentual de arrecadação, vai ser consagrado. Aí tem também o Fight ao Encontro do Mais Forte, por Janilson Aragão. Que já está com 4% da sua metabase de 5 mil. E também é uma campanha flexível. Tem também o RPG Com 2024, por RPG Brasil. Também campanha flexível. E já arrecadou até aqui 1.747 reais. Tem o que se iniciou hoje, Tormenta 25 anos, que já chegou logo arrebentando. Rapaz, quando é Tormenta, vem para mudar consideravelmente a relação de nossas atualizações aqui. Porque os valores são absurdos. Assim é de tirar o chapéu. Nenhum outro jogo aqui no Brasil consegue arrecadar tanto quanto Tormenta consegue. Olha só. Acabei de abrir aqui a página. Já está com 178% de arrecadação em relação à metabase. A metabase foi de 650 mil. Isso não é uma meta usual das campanhas que a gente costuma aqui acompanhar. Isso é uma meta altíssima. E eles já estão com mais de 1 milhão e 100 mil reais arrecadados. É porrada. É violência no sentido da brincadeira. Nossa senhora. E olha que ainda restam 32 dias de campanha. Será que chega a 2 milhões? Vamos ver. Não duvidaria. Não duvidaria. É bem capaz de chegar. O que você acha, Lucas? Olha, eu digo com certeza que ele vai ultrapassar 2 milhões. Até porque a meta mais alta das metas estas está sendo a parte do terceiro livro físico, né? Está sendo aí 2 milhões e poucos. Até mesmo com... É um valor totalmente cheio de números, né? E está sendo sensacional isso. Eu achei assim, eu vou ser sincero aqui, eu achei um absurdo alguns textos dos PDFs, mas é justo, né? Só a parte colorida que você já vê aí dos Deuses, né? São dois livros. E aí você pega, são mais de 200 páginas, né? Então, faz-se justo ao modo digital. E é aquela coisa, é tormenta. Tem tanta coisa que já se passou em cima, já se passou envolvido. É a atualização que finalmente o pessoal estava fingindo e agora está se tendo. Tanto da parte de regiões, tanto da parte de deuses, tanto da parte de sumo-sacredotes, heróis. Eu acho que eles estão, dessa vez, indo por um bom caminho. E é aquela coisa que eles estão mostrando aí, vários passos do livro, já feitas, né? Então, é sucesso garantido, a gente já sabe disso. É. E uma coisa que eu vou te falar, que eu fiquei bem tentado, é aquele deck dos Deuses. Cara, que deck sensacional. Mesmo que você não goste da Glória, porque quem leu os livros do Leonel, né? E não vai gostar da Glória, com certeza. Mas só ter aquele card da Glória já é algo de participar dessa campanha. Show. O que depois não vai ter. Bom, logo em seguida da nossa relação, também tem uma campanha nova, que é o RPG RJ. Então, eu não vou mudar a tela, eu só vou mudar o link aqui, para a gente abrir já direto. E essa campanha é direto da nossa parceira Meeple Starter. É ali na plataforma de campanha de financiamento coletivo, que está aqui abrigando mais uma campanha correlacionada com o RPG. Que é uma campanha de financiamento de um evento de RPG a se realizar no Rio de Janeiro pelo grupo RPG RJ. Contudo, é uma campanha que deve ter sido começada inicialmente, recentemente, e só tem R$10,00 de arrecadação. Mas como o valor total da campanha é de R$100,00, não é uma meta difícil de ser alcançada. E ainda tem 38 dias pela frente. Então, fica aqui já na torcida para que essa campanha seja bem sucedida o tão logo e a gente possa anunciar aqui no giro. Né, Lucas? Olha, é aquela coisa que nem eu esperava. Nem eu sabia. Então, é algo muito legal de se ver. É um evento. Tem aí algumas pessoas até conhecidas pela parte das fotos. Eu acho que vai chegar a muito mais do que a meta de R$100,00. Eu acho que vai ter bastante apoio por aí. Até porque é um incentivo para a galera. E, pô, César Newman está aí. Nosso querido parceiro do Gizoma. E o nosso querido Marcelo. Também está aí na foto. Né, então, pô, já é sucesso para a gente ir com certeza. Show de bola. Então, são essas as duas campanhas que começaram. Registrei hoje, que começaram recentemente. Então, está aí para vocês já observarem, entrarem na página, conferirem e verem se se sentem empolgados de apoiar. Continuando nossa relação, tem a última que tem prazo para acabar, mas ainda tem bastante tempo, que é Organizações Pelo Mundo, que é uma campanha também flexível por drawings. Foram todas essas as campanhas. E agora, entrando na relação daquelas que não tem prazo para acabar. Eu mantenho aqui enquanto tiver arrecadação. Aí, quando passar cinco semanas sem arrecadação nenhuma, eu tiro daqui. E a primeira delas é o Condenados ao Poder RPG, que está, olha, há semanas aqui. Que é uma campanha pelo Amendoim. Ela é flexível e já tem R$ 11.430,00 de arrecadação. Que é mais ou menos 45% da sua meta base de R$ 25.000,00. Tem também o Guia de Schleff Swalk para coisas impensáveis. Que é da galera Nexen Publisher. Que também já está aí há um tempão. Eles estabeleceram uma meta base de R$ 88.000,00. Como é uma campanha flexível e não tem data para acabar, imagino eu que eles não estão se importando se ainda está em 11% da sua meta base. Quanto aí estiver rolando e quanto estiver arrecadando, eu acho que está bom para eles. Também temos o CBR mais PNK, edição brasileira, pela Secular Games. Que já arrecadou até aqui R$ 23.480,70,00. E já tem R$ 193,00 apoios. Também temos o Cangasso Trevoso RPG Late Spread. Que já está com R$ 910,00 de arrecadação. E para fechar nossa relação, o Arcane Nebula RPG por Leonardo Santrovitz. Que já está com R$ 280,00. Antes da gente partir para os números gerais, Lucas. Comentários sobre alguns desses que eu apresentei? Sim, inclusive tem até um spoiler aí. Já para falar de um deles, que é o do Cangasso Trevoso. Para quem está no grupo, isso já não vai ser novidade. Mas para quem... Não, para quem está no grupo, desculpe. Mas para quem não está no grupo. Então o livro já está na gráfica. Então o livro já está para... Quando sair da gráfica vir, provavelmente já nesse mês de agosto, o pessoal vai estar recebendo. Então a partir da semana que vem, se eu estiver certo, já vai ser a última semana do Black Spread. Então quem ainda não apoiou para conseguir o livro, já é uma ótima oportunidade. Até porque agora já está sabendo que o livro, ele já está pronto. Já está na gráfica bonitinho. É só chegar. Eles vão mandar para o responsável da parte de envios. E aí vai ser enviado para os apoiadores. E aí se encerra a parte geral de spread. O pessoal também receber. E aí também, logo logo, a gente vai estar aí com o livro em mão. Show de bola. Então agora a gente vai para os números gerais. Mas nessa semana eu consegui registrar um montante financeiro de R$1.168.698,34. Inevitabilmente dizer que isso é em função do Tormenta há 25 anos. E aí, comparando com o valor da semana passada, deu uma diferença positiva de R$1,1 milhões. E comparando com a média dos dois últimos meses, também deu uma diferença positiva de R$1 milhão. E aí vocês veem no gráfico. A gente passou aí vários períodos com a linha azul abaixo da linha laranja. A linha laranja é a linha da média. E azul é os levantamentos semanais. Aí apareceu o Tormenta há 25 anos e a linha foi lá para cima. E aí imagino eu que semana que vem essa laranja também vai subir. Porque ela vai passar a ser influenciada pelos valores de Tormenta há 25 anos. E aí naturalmente as cinco campanhas mais bem apoiadas financeiramente é encabeçada por Tormenta há 25 anos. Que fechou 97,5% daquele total lá que eu mostrei para vocês. Em segundo, Beyond the Wall e Other Adventures com 4,5%. Em terceiro, Braves RPG com 3,9%. Em quarto, Fábulas e Goblins RPG de mesa com 2,5%. E em quinto lugar, CBR mais PNK edição brasileira com 2%. E aí olhando para o volume de apoios registramos um total de 1.641 apoios. Sendo que comparando com a semana passada, deu um resultado positivo de 1.531 apoios. E também comparando com os dois últimos meses, uma diferença positiva de 1.214 apoios. E aí, muito parecido com a anterior financeira, a linha azul, olha, foi lá para cima. Culpa da Tormenta há 25 anos. E naturalmente é ela que está em primeiro lugar entre as cinco campanhas mais bem apoiadas. O volume de apoios. E que ficou com 85,9%. Em segundo, Brave Zenith RPG com 7,7%. Em terceiro, Beyond the Wall and Other Adventures com 2,2%. Em quarto, Organizações pelo Mundo com 1,2%. Em quinto, 50 jogos e 50 lições com 0,8%. Lucas, seus comentários. Bem, eu vou pedir para você ir primeiro para as tabelas de cima, a dos apoios. É porque, cara, primeiro de tudo é aquela coisa que eu estou fazendo até aqui na imagem, né? Cara, estava assim, estava caindo. Ah, está aqui. E aí, pá! Primeiro de tudo, eu acho muito legal que apareceu o... A gente estava falando do Fabulous e Globens, mesmo ele não tendo batido, ele está aqui no ranking. Então, isso já é, acho que já é um incentivo bem a mais, né? O próprio Beyond, aí a gente está vendo pela quantidade de apoiadores e batendo todas as metas, até tendo novos apoios aí, o pessoal participar. Então, isso é muito sensacional. Tormento, eu não preciso nem falar de Tormento, né? O Baby Gênesis, também, aí, bastante pessoas participando, bastante pessoas apoiando, bastante pessoas conhecendo o RPG através do Baby. Então, isso é bem legal. E CBR mais PNK já é um jogo que ele faz sucesso também lá fora. Ele é brasileiro, do Emmanuel, e faz sucesso lá fora, principalmente em Portugal e outras regiões. E agora, a gente está conseguindo ter aqui, na parte do Brasil. Então, isso volta ao que eu falei antes, da gente conseguir motivar o pessoal que publica lá fora, a também publicar aqui. Os nossos brasileiros, isso, estou falando de Jogo Nogueira, isso, estou falando do Coalk, do Melogia Perdida, estou falando do Tertoriano, que vai estar semana que vem aqui. E, pô, é muito legal ter esse incentivo aí com a galera e fazer cada vez mais ter tanto jogo lá fora, como aqui também. Agora, na parte de apoiadores, Raga, pode descer, por favor. Descendo, aqui. Algo legal que eu quero destacar bastante, que é uma campanha que está ajudando a pessoa, principalmente, que é a do Igor Moreno. Ele está precisando porque ele foi enxotado da casa dele, ele está com par lá da casa dele. Ele, inclusive, se eu não me engano, ele já conseguiu a mudança para poder se mudar. Já conseguiu um novo local, isso é muito bom. E, pô, aí mostra que ele, além de estar aqui no ranking, tem pessoas ajudando ele. E cada vez mais é bom ajudar. É uma campanha que você está ganhando 50 jogos. Imagina, são 50 jogos que você está ganhando, né? E você ainda está ganhando aula junto. Que é uma coisa que o Igor já faz, praticamente. Os outros, praticamente, também eu já falei. Só que eu também quero organizações pelo mundo. São várias pessoas de streaming. Inclusive, uma parceira nossa, da Bronesa, ela está participando lá. Então, é legal ver isso. Essa motivação aí com a galera. Essa união. E cada vez mais crescendo aí nos apoios. E eles participando por aqui. A gente vê esse resultado bem grande. É isso aí. Bom, chegamos ao final das campanhas de financiamento coletivo. Foi curtinho, porque a gente não teve a oportunidade de trazer a galera da Tria Editora. Mas entregamos aqui as nossas atualizações. Todas elas estarão disponíveis aqui na descrição do vídeo. No link para vocês abrirem o PDF. Isso aqui é só uma prova de todo o conteúdo que tem no PDF. O Lucas faz um apanhado semanal de notícias. A gente coloca lá para vocês poderem acompanhar todas essas novidades no Giro da Semana RPG. Lucas, quer dar um tchau aí para a galera? Bem, só já falar para o pessoal. Eu, esse final de semana, vou estar treinando com a equipe jogos para o dia 18 de agosto. Que vai ter evento na antiga Cadeia Velha, atual Fábrica de Cultura de Santos. Que é do lado da rodoviária. Então, quem aí puder participar, já fica já o convite aqui para o pessoal. Estamos aí conseguindo bastante jogos bem divertidos. Já tem uma mesa de cordel, aí do Marcos. Então, venham participar conosco, aí quem for da região. E quem, de repente, não for da região, mas puder pegar um ônibus aí para a rodoviária de Santos. Aí vem do ladinho. Então, já fica aí o convite para a galera aí participar. E, antes de mais nada, como vai ser, vai passar no sábado ou no domingo. Então, pai, feliz dia dos pais para você. Obrigado por tudo, pai. Também ao Ceneval, que é o rapaz da Elétrica. Eu também chamo de pai no serviço, porque ele me ensina bastante coisa. Então, feliz dia dos pais para você. E feliz dia dos pais para todos os pais que temos aí. Não importa se você é um pai de crianças, de animal, não importa, pais de terreiro. São pais que vocês acolhem a gente, que vocês ensinam cada vez mais, passando adiante. Então, pai, ele é para isso. E muito obrigado a todos os pais que estão envolvidos. Até, inclusive, você, Raga Baixo. É isso aí, galera. Feliz dia dos pais. E, para finalizar, como de costume, Lucas, junto comigo, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.